A União Africana decidiu aumentar em 6 mil o número de soldados na missão na República Centro-Africana contra os 3.600 inicialmente previstos. Nenhuma data foi fixada para o aumento desta força, que conta atualmente com 2.500 homens no local, mal equipados e mal treinados. Após a ONU ter dado na quinta-feira luz verde à intervenção francesa na República Centro-Africana, a França reforçou o contingente no país em 1.600 efetivos contra 1.200 anunciados pelo presidente francês François Hollande. Será uma operação rápida e eficaz que deverá atingir todos os objetivos, desmantelar os grupos armados, criar estabilidade e preparar a realização de eleições livres e pluralistas no país. Na mini-cimera africana que se realizou em Paris, foi pedida a realização rápida de uma conferência de doadores para responder à urgência humanitária. Numa missão católica em Bangui que acolhe refugiados, a situação é grave. O problema humanitário que temos é um problema sanitário porque não temos infraestruturas previstas para esta situação, não temos casas de banho. Quanto aos problemas de saúde, não temos medicamentos. Entretanto, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, alertou que é urgente evitar uma degradação da violência na República Centro-Africana.